Esta semana, a Câmara dos Deputados deve finalizar a tão polêmica votação do Código Florestal. Em seguida, será a vez do Senado o palco de decisões a respeito do novo texto. Infelizmente, com prazo apertado, como já é comum acontecer nessa Casa, haja visto o histórico da votação das medidas provisórias, que às vezes chegam aqui com um dia, faltando um dia, para encerrar a sua validade. No caso do Código Florestal, a despeito do prazo exíguo e da possibilidade de insegurança jurídica no campo brasileiro, precisamos, como legisladores responsáveis, nos debruçarmos vírgula por vírgula do texto que será aprovado na Câmara dos Deputados. Uma única palavra pode mudar substancialmente o conteúdo e a interpretação de um artigo. Não vou aqui tomar partido entre ambientalistas e ruralistas, embora todos saibam que o meu Estado, Mato Grosso do Sul, tem uma forte tradição calcada no agronegócio, e principalmente na agropecuária. Mas já ressalto, como presidente da Subcomissão de Águas, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado, que não podemos atuar como se a preservação ambiental fosse inimiga da produção agrícola e vice-versa. Como se os cuidados básicos para preservar os nossos mananciais de água doce pudessem ser relegados ao segundo plano. Sei que muitos dos nossos produtores rurais estão conscientes disso. E aqui eu quero citar uma boa iniciativa do governo de Mato Grosso do Sul, que isentou a taxa de movimentação florestal a fim de fomentar a civil cultura no Estado. Segundo a Associação Sul-Mato Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, Reflore, o Mato Grosso do Sul foi a unidade da federação que mais cresceu em florestas novas no Brasil em 2010. Chegando a 30% de mais áreas do que no ano anterior. Hoje, o setor de civil cultura é considerado um dos mais importantes para a economia sul-mato-grossense e ainda inova em preservar o cerrado. Este foi um exemplo. Quero dizer que a preservação ambiental é um tema que me é caro. Entre outros motivos, 60% do Pantanal brasileiro estão em Mato Grosso.